Linda e preta Linda e preta Eclipse da rua Linda e preta Esconde sol e lua Linda e preta Você, você, você virá Nem a cor do céu de manhã Cedo a cor do mar Meu mundo começa Só depois que te encontrar Seu cabelo black Dá um break em meu olhar Canta essa canção Só pra dizer que você Linda e preta 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 Tá linda e preta Quem acorda o céu de manhã cedo acorda em ar Meu mundo começa só depois que te encontrar Seu cabelo black dá um burro em meu olhar Canta essa canção só pra dizer que você Linda e preta Jardim do dia a dia Linda e preta Brincar de alegria Linda e preta Você, você, você virá Linda e preta Diz que nem desconfia Linda e preta A conta que te guia Linda e preta Conta quem é teu orixá Minha cor do céu de manhã cedo acorda o mar Meu mundo começa só depois que te encontrar Seu cabelo black dá um break em meu olhar Canta essa canção só pra dizer que você Música 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 Música